Música Festival de Cinema Internacional movimenta Balneário Camboiu. O evento atrai atores, diretores, palestrantes e olhares curiosos até o próximo domingo. A Associação Empresarial de Itajaí abre exposição em homenagem às mães e empresárias. O lançamento foi ontem à noite no Itajaí Shopping. O governo do estado lança editais de revitalização, recuperação e duplicação de algumas rodovias e estradas estaduais. Aqui no litoral norte, duas foram contempladas. A que liga a BR-101 ao Parque Beto Carreiro e a rodovia Antônio Ryan, que faz a ligação entre Itajaí e Brusque. E hoje no quadro Gente que Faz, um pouco da história do compositor e músico Carlos Coria. Com gírias e ditos populares peixeiros, ele faz canções que retratam o panorama artístico-cultural de Itajaí e região. E você vai ver ainda hoje aqui no MCA Notícias, os destaques da Libertadores da América e dos campeonatos estaduais no Esporte News, os comentários de Joaquim Lacerda e a previsão do tempo completa para o fim de semana. Boa tarde, sexta-feira, 3 de maio. O MCA Notícias já está no ar. Boa tarde, é muito bom contar com a sua audiência aqui pelo canal 6 da Via Cabo TV e também pela internet através do nosso site, tvmca.com.br. Lembrando que se você quiser falar com a nossa equipe ou sugerir reportagens, é só ligar para a gente. O nosso telefone é 346-6106 ou então 99630718. Mas se você preferir, também pode entrar em contato pelo nosso endereço eletrônico, mcanoticias.tvmca.com.br. E Balneário Camboriú respira cultura até o próximo domingo. O Festival Internacional de Cinema acontece na cidade e atrai atores, diretores, palestrantes e muitos olhares curiosos. Para muitas dessas crianças, esse é o primeiro contato com o cinema. E ele acontece aqui, no Cinerama BC Festival Internacional de Cinema de Balneário Camboriú. Segundo a assessora do Núcleo de Educação Santa Clara, que fica na cidade, as crianças adoraram a exibição do filme O Balão Vermelho, o Cavalo Branco, uma comédia francesa. Para nós, é extremamente importante, porque são crianças de baixa renda, os pais geralmente não têm acesso. Então, toda vez que a gente tem alguma oportunidade, a gente realmente se inscreve, manda e-mail. Então, para nós, que se vier esse tipo de convite, vai estar ajudando bastante. Inclusive, a gente até pensou se, de repente, não tivesse a ver com o início do projeto de matemática que está acontecendo agora. Mas, depois de ver o filme, hoje deu para explorar muita coisa, muito conteúdo da matemática mesmo, nesse filme que assistimos na parte da manhã. O Festival de Cinema de Balneário Camboriú vem ganhando cada vez mais destaque. Durante cinco dias, as pessoas que passarem por aqui têm a oportunidade de participar de uma verdadeira imersão no mundo do cinema. Segundo o idealizador, na primeira edição, o festival foi mais independente, mas foi ganhando apoio de parceiros e hoje é o coletivo que faz acontecer. Ele conta como surgiu a ideia deste evento. O Cinerama BC surgiu, na verdade, quando eu fui a primeira vez à Cannes. Eu sou aqui de Balneário Camboriú, nasci e fui criado. Em um momento, eu tive que ir para São Paulo para ir atrás do meu sonho, que era fazer cinema, trabalhar cinema, continuei meus estudos, me tornei um profissional. Dez, doze anos depois desse percurso, fazendo curtas e longas metragens, eu fui para Cannes com o curta selecionado e lá eu vi como eu poderia voltar à cidade que eu amo e trazer um pouco do cinema para Balneário Camboriú para começar uma história. Essa é a terceira edição do Festival Internacional de Cinema de Balneário Camboriú. E além dos filmes, conta com palestras, oficinas e debates. É uma grande oportunidade para os amantes da sétima arte e para quem ainda não tem tanta intimidade com o cinema. É um festival para a família inteira, a gente sempre tem filmes variados dentro da seleção oficial. A gente tem outras mostras também, a Mostra Catarina, a Sessão Infantil, mas a seleção oficial são sempre sete longas e sete curtas e são sempre para a família toda. A partir de dez anos, todo mundo pode ver, vai se interessar. É claro que alguns são mais, outros são menos, mas através da sinopse, da classificação indicativa, é bem simples de escolher o público. Uma das coisas que chama a atenção no festival é o resgate de espaços que muitas vezes ficam esquecidos. Balneário Camboriú tem o privilégio de ter uma sala como o Cine Itália ainda em existência. As salas de cinema de rua passaram por uma decadência no final da década de 70, começo de 80 e elas quase fecharam. Graças ao senhor Fernando de la Torre e família, a sala continua aqui e por esse privilégio a gente pode entrar numa sala de 700 lugares com uma grande tela, que é o local ideal para receber um Festival Internacional de Cinema. Muito legal. Lembrando que o Festival Internacional de Cinema de Balneário Camboriú acontece até o dia 5 de maio, próximo domingo, no Cine Itália. Os ingressos custam R$ 8. E a ACI, Associação Empresarial de Itajaí, lançou ontem a exposição Empresárias e Mães de Sucesso. A mostra, que contém 12 quadros, fica no piso térreo do Itajaí Shopping até o dia 17 de maio e é uma homenagem do Núcleo da Mulher Empresária de Itajaí a todas as mães da cidade. A visitação é gratuita e pode ser feita todos os dias, das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. Mais informações com a Associação Empresarial de Itajaí, pelo telefone 3247-5500. E a Univali está com inscrições abertas para o vestibular de inverno 2013. Ao todo, são 1.457 vagas oferecidas para 54 cursos de graduação. Os interessados devem se inscrever pelo site acaf.org.br. O prazo segue até o dia 17 de maio e a taxa de inscrição é de R$ 70. A prova do vestibular vai ser aplicada no dia 16 de junho, da 1 hora até as 6 horas da tarde, em 16 cidades catarinenses e ainda em Curitiba e Porto Alegre. Os resultados vão ser divulgados até o dia 5 de julho. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência voltamos com o Esporte News, que hoje destaca a Libertadores da América e os campeonatos estaduais. E ainda hoje aqui no MCA Notícias, o lançamento dos editais que contemplam a duplicação e a revitalização de rodovias e estradas aqui na região. A assinatura foi feita ontem na capital pelo governador Raimundo Colombo e a previsão é de que as obras sejam concluídas em 2015. E tem também no quadro Gente que Faz, a história do compositor e músico Carlos Coria. Ele que tem várias canções gravadas que retratam o panorama artístico-cultural de Itajaí e região. É um instante só e a gente já volta. Você vê agora imagens ao vivo da praia de Balneário Camboriú. O tempo segue firme, mas também com poucas nuvens. Agora, meio-dia e nove minutos.